Fala galera que acompanha o canal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou muito grato a cada um de vocês que estão sempre aqui acompanhando os nossos vídeos. Para esse vídeo de hoje eu vou fazer um projeto novo, novo aqui no canal, um projeto que eu não tinha feito ainda. Então para você saber aí qual o projeto, acompanha o vídeo aí para você não perder. E para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, conheça aí o nosso canal. Tem bastante playlists aqui com diversos vídeos, diversos projetos. Só dá uma olhada aí nas playlists. E se for novo aqui no canal, faça a inscrição, ativa as notificações em todas para todo o vídeo que sair aqui. Você não perder e deixe o seu like para ajudar no crescimento do canal. Temos um grupo de criadores. Se você quiser fazer parte, só pedir o link lá na nossa página. O nome da página está aparecendo aqui. Só pedir lá que eu passo para vocês. Já aproveita e siga a nossa página lá. Lá tem bastante vídeos e fotos. Top lá para você curtir. Então vamos lá falar sobre o projeto aí que eu vou iniciar um projeto novo aqui no canal. Não tenho e não fiz ainda nenhum projeto assim. Na verdade já fiz aí usando esse tipo de ave, mas para tirar uma outra determinada mutação. Não para essa de hoje. Então vamos lá, vou deixar de enrolação. O projeto que eu vou fazer hoje é usando uma cintilante. Só que não é para tirar cintilante duplo fator. Porque eu tenho um vídeo aqui no canal, tem uma playlist aí sobre cintilante duplo fator. Hoje é usando um cintilante, mas já falo para vocês aí qual é o novo projeto. Para isso eu tenho aqui uma fêmea cintilante, corpo clara do Texas, vou usar ela. Ela é uma cintilante malva, corpo clara do Texas Opalina, a única cintilante que eu tenho. Para vocês aí que não sabem o que é uma ave cintilante, ela tem aí umas marcações em forma de U nas asas, com a melanina escura. Essa aqui não tem muito, porque ela é uma corpo clara do Texas, aí perdeu bastante as características das duas mutações. Normalmente o cintilante tem as penas de voo bem clarinha. E também é uma mutação dominante, sendo assim, quando você coloca um cintilante com qualquer mutação, metade dos filhotes vem cintilante por ser uma mutação dominante. Ao contrário de muitas mutações que ressuscitam. Então vamos lá, é o projeto que eu vou fazer, é o projeto cintilante na combinação arco-íris. Então é começando do zero aí com cintilante e um arco-íris. Uma fêmea cintilante e um macho arco-íris, porque desse casal aí não vai vir... Arco-íris, na combinação cintilante na combinação arco-íris de primeira, vai vir filhotes aí que dá para a gente usar para continuar o projeto. Porque até onde eu sei, essa ali, essa cintilante corpo clara do Texas, ela não porta as as claras. Então vou pegar ela, colocar na gaiola, mostrar para vocês, passar do outro lado e escolher um arco-íris para colocar com ela. E já falo para vocês o que é um arco-íris. Aqui está a gaiolinha para eu colocar, mas não é nessa que eu vou fazer a reprodução. Mas vou pegar aqui rápido para mostrar para vocês. Está bem tarde já, o sol está baixinho e fica para o outro lado. Então, para gravar aqui fica ruim, que acaba ficando um pouco escuro. Vou pegar aqui então o meu cestinho, a redinha de pegar ela e já mostro para vocês escolhendo o arco-íris lá para colocar junto com ela. Foi fácil demais pegar ela, já está aqui na gaiolinha, mostrar direito para vocês aqui. Ela é uma cintilante corpo clara do Texas, malva, com fator violeta. Se vocês olharem, dá para ver uma peninha violeta ali nas costas dela. Agora aqui no viverinho de arco-íris as as claras fubore e corpo clara do Texas, vou escolher aí um arco-íris para colocar com ela. Como ela é uma malva, então seria bom escolher um arco-íris celeste, porque nesse caso aí vem cobaltos. É, vem todos cobaltos, se usar um celeste aí e um malva. Seria uma cor top aí. Mas eu acho que até tem um celeste aqui, ó. Não sei se eu uso ele. Mas antes de separar, vou falar para vocês... Olha a outra aqui, ó. Antes de separar, vou falar para vocês... Arco-íris, no contrário aí do cintilante, não é a mutação e também não é dominante. O arco-íris é a junção de quatro mutações. Que é a ave, sedalinha azul, celeste, cobalto, malva ou violeta, que o violeta é um fator que cobre qualquer uma dessas três cores, que pode ser simples ou duplo fator. A segunda mutação, o periquito precisa ser opalino. Tem um vídeo aqui no canal ensinando a identificar um periquito opalino. Caso você tenha interesse em aprender, está aparecendo aqui acima. A terceira mutação, o periquito precisa ser asas claras, se for outro tipo de asas. Não é considerado arco-íris, assim como esse projeto que eu estou fazendo. Tirar cintilante na combinação arco-íris. Eles não são considerados arco-íris, por ter uma mutação a mais que é o cintilante. E a última mutação, o periquito precisa ser face amarela 2 ou face dourada. Se for face amarela 1, não são considerados arco-íris. Não sei se eu escolhi esse aqui, ele é um celeste com fator violeta. Aquele ali. Ou aquele primeiro que eu mostrei. É esse aqui, ó. Tem esse. E tem aquele ali. Que acabou de voar. Ah não, tem aquele outro ali, ó. Acho que esse aqui seria uma boa escolha. Ser uma ave um pouco mais... Um pouco mais de idade. E já reproduziu. Acho que eu vou escolher ele. Vou pegar e colocar na gaiola e já mostro pra vocês também. Os dois juntos. Tem um aqui namorando. Coisinha linda. Top. Então eu vou pegar aqui. Porque pra filmar e pegar fica ruim. Galera que estão... Estão os dois aqui na gaiola. Será que fiz uma boa escolha? Ele é um arco-íris celeste com fator violeta. Então nesse caso aí, como ele tem fator violeta, ela também tem. Então tem chances aí de vir aves violeta. Porém aí todos na cocobalda, porque ela é uma malva e ele é um celeste. Nesse caso aí nem vem celeste, nem vem malva. Então vou separar eles na gaiola. Vou deixar dentro do viveiro. Não vou colocar o ninho hoje. Vai ser uma gaiola um pouco maior. Não vou colocar o ninho hoje. Vou esperar eles se conhecer melhor. Eu acredito que essa fêmea aqui, ela vai reproduzir rápido. Porque faz tempo que ela não reproduz. Porém, não coloque muita expectativa nessa fêmea. Porque ela não é boa reprodutora. Já tive outras reproduções aí e ela não ficava no ninho. Mas como eu tenho outros casais aí em reprodução. Dá pra eu passar os ovos pra outro casal. Esse machinho aí, a mutação dele completa é um arco-íris celeste. Faça amarela 2. Com o fator violeta. Por isso que a cor celeste tá um pouquinho mais escura. Meio parecendo cobalto, mas não é um cobalto. Então vou separar. Vou ver se consigo a reprodução deles. E o projeto terá continuidade aí se der certo. Tem como eu separar aí ainda outro arco-íris com ela. Só que eu não tenho outra fêmea cintilante. Caso essa não dê certo. Então é isso. Vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês que acompanharam o vídeo aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!